Salve, salve galera! Eu sou o Vitor Navarro, né? Eu sou o Careca e esse é mais um Rapidinhas do Acabou a Pilha, especial de fim de ano. Por esse ser o nosso episódio especial de fim de ano, a gente decidiu fazer uma coisa diferente e vamos enumerar 15 fatos bacanas de 2016. Primeiro fato, carros autodirigíveis. Os carros que supostamente são inteligentes já são assunto já faz alguns anos, inclusive a gente já teve aquela história da Ana Maria Draga quase sendo atropelada por um carro desse. Através da máquina, que é o computador. Que fica ali atrás, se você quiser ver. Tá aqui atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Opa! Sai, sai, sai! Eita, noite! O que é interessante é que a Uber finalmente colocou na rua oficialmente os seus carros que se dirigem sozinhos. Isso é bem legal e bacana. Esperamos que no ano de 2017, 2018, essas coisas evoluam para um próximo nível. Tamo aguardando aí, Uber manda ver. Dois! Os VRs. Os óculos de realidade virtual. O óculos Rift e o Playstation VR são os dois maiores competidores do momento. E tem evoluído bastante. Inclusive, eu não tive a oportunidade de testar, mas a gente já assistiu bastante. Eu vi o de alguns amigos. Que a experiência é bem legal. Eu espero que no próximo ano a gente tenha um barateamento dessas tecnologias. Para mais pessoas poderem usar ou ver em feiras como na BGS. É um bom lugar para testar esse tipo de tecnologia nova. Então, eu vou ficar de olho aí. Os VRs. Próximo ano vem muita novidade, certeza. Uma das minhas novidades queridinhas e que a gente fez uma rapidinhas aqui foi o Nintendo Switch. E que deve sair no ano que vem. Esperamos. Que saia logo no começo do ano. É uma super novidade porque é o primeiro console que une portátil e um console de casa, mesa, estante. Chame como quiser. É um console físico pesadão. Vai se transformar em uma coisa pequena e única que teoricamente a gente pode levar para qualquer lugar. Então, a gente espera grandes novidades aí da Nintendo com o Switch. Tem dúvidas da galera, mas espero grandes coisas. Essa foi uma super novidade aí de 2016. Vamos aguardar. Falando em produtos de consumo, teve uma outra novidade muito interessante que eu acabei de ver ou hoje ou ontem. Você não vai... não é no dia em que vocês estão vendo o vídeo, ou no caso do hoje, mas whatever. A LG decidiu publicar de uma forma mais aberta para as pessoas poderem comprar. A sua caixinha de som Bluetooth flutuante, que usa tecnologia magnética para fazer o seu dockzinho flutuar. Em cima eu coloco a imagem que é mais legal do que eu fazer nesse momento. E aí a gente vai poder comprar teoricamente com um preço mais barato. Antes da SES de 2017, que é a feira de consumo de eletrônicos dos Estados Unidos. Então a gente pode esperar que seja uma novidade muito legal já na feira do ano que vem. Vamos ficar de olho. E também teve o barulhento Stranger Things, a série de produção própria do Netflix. Que é saudosamente traz as boas lembranças da série sci-fi de antigamente, junto com aquele horror noir. A gente está esperando aí uma segunda temporada com muita fé de que vai trazer coisas mais bacanas ainda e com muita surpresa. Estamos todos curiosos para ver o que vai acontecer. E aí você devia ficar também. Não tivemos uma recomendação específica, um episódio específico, mas está aí uma recomendação nesse nosso top 15. Vá assistir Stranger Things depois do vídeo. Quem também fez com que um produto saísse aí da escuridão e desse um pouquinho mais de avançada foi a Alexa, a Amazon. A gente já tem aí o produto que fala do Google. Para quem não sabe, é uma caixinha, parece aqueles caixinhas de Bluetooth, igual a gente acabou de falar. Só que esse dockzinho ele recebe comandos de voz. Então ele teoricamente poderia ser integrado na sua casa inteira e você dá um comando de voz para ele. Ah, abre a porta da garagem. Ah, mude a temperatura da minha geladeira. É bem futurista essa ideia, mas teoricamente ele serve para isso. A Alexa serve para isso. Um produto bacana está dentro do nosso top 15. Vamos ao próximo. Temos também aí, vamos dar duas posições diretas para o Sr. Elon Musk com a Tesla e a SpaceX. Primeiro falando sobre a Tesla, o Elon fez uma apresentação em cena muito bacana, onde ele revelou telhados para casas, telhados solares, onde teoricamente as telhas serão mais baratas do que as telhas que temos convencionais. Ele faz parte do plano do Elon tornar tudo utilizado com energia solar. E aí talvez a gente entrasse naquela ideia de fazer o harnessing do Sol total e usar toda a energia solar a partir da Terra. Quem sabe? Quem sabe esse é o primeiro passo para um mundo de ficção científica muito bacana, onde a energia solar está na casa de todo mundo, muito barato. Então vamos ficar de olho no telhado solar da Tesla no próximo ano. A outra parte, como eu falei da SpaceX, a gente teve o primeiro pouso da Falcon 9 numa plataforma flutuante no meio do oceano. Então o seu foguete subiu e voltou e pousou em cima, o foguete não tripulado, vai lembrar que além disso ele é um drone não tripulado, pousou em cima de uma plataforma flutuante também não tripulada, o que é sensacional. A gente em vez de desperdiçar o foguete, que é o que acontece hoje, vai poder reutilizar os foguetes, o que é muito interessante em termos tanto de custo quanto em viagem. Quem sabe a gente ainda não pode ver alguma coisa incrível em termos de viagem especial nos próximos anos. Eu estou empolgado. E vocês? Indo agora um pouco para o mundo do cinema, vamos falar de um filme que decidiu voltar com uma força impressionante, apesar de todo mundo ter achado que não, que ia ser uma porcaria. Estou falando de Star Wars, a saga do Lucas, do George Lucas, que decidiu retornar esse ano, fantasticamente, com dois filmes. Muito bom, fantástico. A gente precisa assistir, sério. Se você ainda não viu, eu recomendo ver os dois filmes. Vale muito a pena. É muito sensacional. A gente está muito agradecido que Star Wars voltou à tona. E apesar de terem falado bastante que a Disney ia destruir, para não falar uma palavra feia, cagá. Na série toda, controversialmente, foi sensacional, não destruiu. E eu acho que a gente vai ter ainda mais nos próximos anos. Os filmes, os próximos filmes que estão planejados, vão ser muito legais. Então vale a pena dar uma conferida, vale a pena ficar de olho. Está dentro do nosso Top 15, Star Wars. Ainda falando de cinema, a segunda posição de cinema que a gente tem aqui dentro do nosso Top 15 vai para uma dobradinha. Para falar a verdade, esse ano foi bacaninha em termos de animações, tanto 2D quanto 3D. Eu gosto sempre de Rayao. Mas eu quero citar aqui, Sing e Zootopia. Esse palco vai pegar fogo com poder do Porquitio. Esses dois filmes foram sensacionais. Inclusive, a gente tem aí um vídeo dos Utopias, se você quiser ver. Vou deixar o link na descrição. A análise do Bruninho é sensacional, vale a pena conferir. Foram dois filmes muito bacanas. Sing acabou de passar no cinema. Talvez ainda esteja em cartaz quando você assistir esse vídeo. Se não estiver em cartaz, digitalmente dá uma alugada. Vale a pena. São dois filmes sensacionais. Sing particularmente me fez rir pra caramba. É um filme muito bacana, sem chororô, sem frescura. Ele é muito mais divertido do que drama dramatizado. Então vale a pena aí conferir. Eu acho que isso foi um ano muito bom pra animação. A gente teve duas animações muito bacanas. E que uma delas já ganhou espaço aqui dentro do canal. Agora a terceira e última parte do nosso Top 15 do cinema. Doutor Estranho. Cara, Doutor Estranho mudou meu conceito sobre a Marvel. O que eu entendia antes da Marvel era só filmes de ações. Pancadaria, pancadaria, pancadaria. E na hora de contar a história? A gente tenta dar um gato e fazer parecido com o que está no HQ. Sem profundidade. Apesar que alguns atores sempre conseguem trazer aquela profundidade maior pro personagem. Por conta de como o cara é, como ele atua. Isso chega a vir pra gente de uma forma muito bacana. Mas, aí de novo, falando de opinião. Na minha opinião, a gente pode ter uma análise disso depois. Doutor Estranho foi o melhor filme da Marvel até agora. Foi, na minha opinião, o único filme em que a gente teve uma profundidade decente em termos de personagem. O Cumberwatch, que é o ator que faz Doutor Estranho, conseguiu passar caras e bocas, emoções, não emoções, raiva e todo aquele caráter dentro de uma pessoa, num personagem. A única pessoa que eu vi fazendo isso, e eu vi isso só no primeiro filme, foi o Robert Downey Jr. no Iron Man. É um cara que casou muito bem com o papel, mas que depois ficou... De qualquer forma, Doutor Estranho conseguiu passar, na minha opinião, e agora ele é o melhor filme que a gente tem da Marvel. Eu gosto muito do Iron Man, mas fica aí, Doutor Estranho mereceu um lugar no nosso Top 15, já que a gente tá falando de 2016. Falando de tecnologia, antes da gente ir pra nossa última parte, com as três últimas posições, então, nós estamos falando de uma tecnologia que fez a Microsoft passar, não estou dizendo permanentemente, mas fez a Microsoft passar e se ele surpreender, a Apple não inovou nada, tá difícil pra Apple, a Apple tá muito carrocenta na hora de inovação, então não tá vindo nenhuma novidade interessante. Mas a Microsoft conseguiu, com o Surface Studio, surpreender todo mundo. É o primeiro all-in-one que eu vejo, e que acho que todo mundo viu, por isso as análises foram tão positivas, que sai do conceito Microsoft DC, tipicamente mal visto, pra um conceito que, meu Deus, quem teria feito isso era a Apple. Pois é, incrível. Vou deixar o link do vídeo completo de exibição do Surface, mas fica aí, rapidinho, um shot do Surface pra você ver qual é a aparência dele. Mas o que vale a pena mesmo é conferir o que é o Surface Studio. Bacana, é uma inovação na Microsoft, parabéns, ponto pra Microsoft, merecido o nosso Top 15 de 2016. E aí, como eu disse, um combo matador pra fechar o nosso Top 15 das três últimas posições, estamos falando de games. 2016 foi um ano muito esquisito pra games, eu digo porque foi muito conturbado, a gente teve coisas positivas e negativas, teve coisa muito boa aqui no Brasil, Brasil se elevou bastante em quesito produção de jogos, eu posso dizer isso pessoalmente, produção de jogos, minha área também. Bacana, né? A gente teve coisa legal aqui, então eu queria dizer aí, começando por Mario Run. A Nintendo surpreendeu todo mundo quando ela decidiu sair do mundinho fechado, dizendo que nunca, jamais ia fazer jogos pra dispositivos móveis, porque dispositivo móvel não era o futuro. Mordeu a própria língua, mas fez bem feito. E Mario Run é um jogo sucesso, seja por hype ou seja por qual razão for, vendeu absurdos, downloads absurdos. É um jogo muito bacana, eu posso dizer que dos runners que eu vi não traz assim nada muito inovador, ele é muito parecido do mesmo, se a gente pegar o Mega Run, que é um jogo anti-gasso de Android e iOS, é muito parecido. Aí ele é um jogo muito bonito também. Mas é Mario, e Mario é único, e não tem outra desculpa. Mario no celular é a desculpa perfeita pra ganhar dinheiro. E tenho que dizer que ele merece aqui, pela Nintendo ter dado o braço a torcer, ele merece um lugar no nosso Top 15. O próximo cara que entrou no nosso Top 15, vocês devem estar imaginando, se Mario é um, a Nintendo fez certo com a Niantic lançando o Pokémon GO. A febre que também já esteve aqui no canal, vou deixar um vídeo pra você conferir sobre Pokémon GO, surpreendeu todo mundo, deixou Ibrapoera cheio, ruas cheias, lugares onde tem Pokémon cheio, galera indo pra Parque do Povo, indo pro zoológico pegar Pokémon. Não só no Brasil, como no mundo, virou uma febre, porque Pokémon sempre é febre. E por ser uma febre, acabou bombando o Pokémon GO no Brasil, bombando o Pokémon GO no mundo. Foi muito legal, veio com a realidade aumentada, trazer um pouquinho, dar uma divulgada bacana em realidade aumentada, espalhando pelo celular. E aí é um projeto, né, já é um combo. O primeiro é o indireto da Nintendo, o segundo é o direto da Nintendo com o Mario Brun. Parabéns, Nintendo, vocês conseguiram sair no mundinho de cabeça fechada e expandir os horizontes. E esses dois caras merecem o lugar por serem bacanas, e um conseguir fazer as pessoas saindo de casa, e outro finalmente trazer o Mario pra gente poder acompanhar quando a gente tá na fila do banco. E aí pra fechar com chave de ouro no nosso Top 15, tem aí a Blizzard, Blizzard... Cara, eu amo a Blizzard, sério, é sempre sensacional. Os caras demoram horrores pra fazer alguma coisa, mas quando eles fazem, é incrível, impecável nos detalhes. Se tem uma coisa que eu vou até parafrasear a Westworld aqui, é que as pessoas não voltam pros jogos da Blizzard porque tem alguma ação nova. Eles voltam pelos detalhes. Os detalhes ganham. E quando eu fiz o vídeo sobre Overwatch com cavalos, eu descobri depois, jogando Overwatch por um bom tempo, que não tem comparação. O que a Blizzard faz é o único, e eles são merecidos pra fechar o nosso Top 15, porque Overwatch conseguiu a massa toda do mundo decidindo jogar Overwatch no videogame, no PC, todo mundo só fala de Overwatch, Overwatch, Overwatch. Eu olho pro lado, tem foto do Overwatch. Eu olho pro lado, tem gente conversando de Overwatch. Overwatch conseguiu dominar a esfera de jogos desse ano. A gente teve muitas outras coisas boas, muitas coisas boas. Tivemos jogos sensacionais esse ano. Mas, a febre ficou por conta do Overwatch. Parabéns, Blizzard. Parabéns, vocês conseguiu. E aí a gente tem fechado o Overwatch. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso Top 15 de 2016, o nosso 25º episódio de Rapidinhas. Se você curtiu esse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, se inscreve lá no canal. Dá uma compartilhada nesse vídeo, divulga ele pro mundo, se você achou ele bacana. Deixa o seu like também. E outra, deixe nos comentários o seu Top 15. O que você acha que a gente esqueceu? A gente sempre esquece um monte de coisa. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem um outro Top 15, se vocês querem mais Top qualquer coisa. Top livros, top histórias, top filmes, top coisas bacanas. Deixa aí, a gente vai fazer. Se tiver o suficiente pra uma lista, a gente vai fazer outro vídeo. Então, espalha aí o amor. Deixe seu comentário. Dá uma checada nos outros vídeos. Eu sou o Victor. Feliz 2016 pra vocês. Feliz entrada de 2017 pra todo mundo. Eu espero ver vocês no próximo ano. Falou! E aí E aí